Estava eu navegando pelo YouTube quando me deparei com esse vídeo aqui, acusaram o Corey de coisa pior agora. E no vídeo é o dono do canal relatando que quando estourou essa treta entre o Corey e o Ricardo Chagas, que foi o produtor daquele documentário que cita o canal do Corey como um prato cheio para aliciadores e outras coisas aí que vocês já sabem, ele foi dar uma garimpada no Instagram do Ricardo Chagas, no Orientec, e percebeu um ponto que muita gente, praticamente todo mundo, deixou passar batido. O perfil do Ricardo Chagas seguia apenas um perfil no Instagram. Quando ele clicou lá, era um perfil de um fã-clube do Ricardo Chagas, e logo de cara já dizia que o ADM daquela página, daquele fã-clube, não era o Ricardo Chagas, que já torna uma coisa meio que estranha ali no ar. O ponto é que quando eu entrei no perfil dele, nesse dia, no dia 23, ele seguia só uma pessoa, e era um Instagram principal, então isso realmente me surpreendeu, tipo, quem que esse cara segue? O Papa Francisco? Mas a única conta que ele seguia era um fã-clube dele mesmo, que inclusive quando eu entrei tinha a legenda o ADM dessa página não é o Chagas. E analisando essa página do fã-clube do Ricardo Chagas, ele viu acusações pesadíssimas ali pra cima do Corey, inclusive usando relatos fakes ali forjados, manipulados, para validar todas as acusações que eles estavam fazendo em relação ao Corey, que é uma coisa muito nojenta de se fazer mesmo, são coisas pesadas, acusações gravíssimas, e se ela tem as provas sobre esses relatos, não tem que ser exposta na internet, teria que ter ido logo na polícia, né? Coisa que é muito estranha, tem provas sobre alguma coisa, mas só que não vai a polícia denunciar, vai na internet. Como se a internet fosse o juiz e tivesse o poder de realmente dar a pena cabível ao tipo de crime que eles querem associar ao Corey. É uma coisa nojenta e totalmente desprezível mesmo. Não tem como a gente saber ao certo se quem é realmente o ADM dessa página é o Ricardo Chagas, mas de qualquer forma ele compactua com aquilo que está sendo postado nessa página, porque era a única página que ele seguia, então ele via sim o que estava sendo postado, o que estava sendo propagado ali, coisas sérias, coisas pesadas. Para mim é engraçado o Ricardo Chagas bater no peito e falar que é cristão e compactuar umas coisas dessas, acusações sem provas. Repito, não estou dizendo que ele é o dono da página, mas que é muito suspeito. É, e só o fato dele seguir essa página e ver tudo que está sendo postado ali, compactuando com tudo aquilo, já é uma coisa muito suspeita e já é uma coisa muito deplorável ali de se ver de um cara que se julga cristão. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para você ir lá e tirar suas próprias conclusões. O dono do canal Neon aí que fez esse vídeo, ele vai explicar melhor o que aconteceu, até porque foi ele que viu e que printou todas as provas ali em relação a isso. Inclusive, depois dele ter printado, essa página simplesmente sumiu do ar. Comecei a gravar, eu salvei os posts, e aí tipo 10h25 depois de eu ter gravado, eu peguei o link para mandar para um amigo meu e bum, estava fora do ar já. Mas vale lembrar que era a única conta que o Ricardo Chagas seguia. Sorte foi ele ter printado. Praticamente eu acho que só ele que tem todo esse conteúdo na íntegra. Inclusive ele fala para o Corey, e se quiser processar é só entrar em contato com ele, que ele vai passar todas as provas para o Corey e tudo mais. O vídeo foi rapidinho aqui, sem roteiro, sem nada. Comente aí o que você tem a dizer sobre esse assunto. Deixe o seu like e se inscreva no canal se achar que deve. Então, até a próxima e falou!